Aloha! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Vivi Armani e hoje eu estou trazendo aqui mais uma leitura de cartas especial no canal. E eu estou sentindo que tem gente que clicou nesse vídeo aí pensando em alguém, com o coração na mão, triste. Fim comigo, vamos abrir aqui as cartas para você no dia de hoje. A espiritualidade manda te dizer que, olha só, tem surpresa para você, tem revelação que está por vir. E hoje a nossa leitura vai ser forte, muito forte. E se você quer ficar sabendo de coisas importantes, fique comigo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreve, pois nós temos novidades todos os dias aqui. Vamos lá? Vamos a nossa vibração, vamos fazer a vibração de abertura e vamos abrir o nosso jogo no dia de hoje. Seres de luz, guias espirituais, agradecemos por todas as bênçãos que iluminam as nossas vidas. Peço que meus sentimentos sejam guiados pela sabedoria. Que eu seja capaz de ouvir a voz do meu coração no dia de hoje e confiar na orientação ainda e espiritualidade. Que o amor verdadeiro encontre um lar dentro de mim e que eu possa compartilhar essa energia positiva de forma genuína e plena com quem está me assistindo agora. Olha, está feito. Está selado. Mal. Vamos abrir a nossa mesa e olha só, já vá colocando a tua energia aqui, já pode ir pensando naquele ser especial, aquele ser amado. Escreva o nome se você quiser aqui abaixo, porque hoje tem vibração. Hoje tem vibração de amor, como em todos os dias tem vibração de amor aqui no canal. Já vá deixando os nomes aqui nos comentários ou as iniciais do casal, porque mais tarde eu vou passar fazendo a vibração. Lembrando, pessoal, também que essa é uma tiragem coletiva, certo? É um vídeo de tiragem coletiva. É muito importante que você saiba discernir aquilo que é pra você. Pega o que é pra você, lance para as galáxias aquilo que não for. Não vá carregar fardo que não é teu. Combinado? É um vídeo coletivo, mas a espiritualidade nunca nos deixa na mão. Está sempre conversando com a gente através das leituras. Vamos abrir, pense no ser amado, feche os olhos, se concentre. Nós já vamos começar, vou cortar de novo. Vou cortar novamente, vamos lá. Uau, nós abrimos o nosso jogo comum do sol. Gratidão, espiritualidade. Olha só, a espiritualidade conversando com a gente através das cartas aqui. E hoje, em nossa mesa, a Maria Malandra, a espiritualidade presente aqui, conversando conosco. Olha, a espiritualidade já mostra, logo na abertura aqui, uma decisão, tá? Olha, uma solução, uma resolução na tua vida envolvendo um homem, tá? Envolvendo um homem. Aqui caiu o rei de ouro, olha. Envolvendo um homem, um homem que tem muito valor pra você. Tá? É um homem de valor. Um entendimento, tá? Eu vejo um entendimento entre vocês. E a espiritualidade mostra que existe entre vocês um grande estresse, tá? Existe um grande estresse, mas tem uma solução. Alguma energia está dificultando o entendimento entre vocês. Alguma energia tem afastado vocês. E a espiritualidade diz que haverá uma resolução. Olha, tem resolução. E diz respeito a um homem. Gente, ajuste aí a sua realidade, tá? Aqui tá marcando como rei, por isso eu tô falando de um homem. Mas pode ser uma mulher, tá? Então ajuste aí para a sua realidade, certo? E a resolução com alguém que é muito importante pra você. Uma solução. Você clicou nesse vídeo pensando em alguém. Olha, após essa resolução aí, eu vejo muita coisa mudando na sua vida. Olha, a roda da fortuna. Muita coisa vai mudar após uma solução que virá de um problema que tem afastado vocês. Tá? Esse homem está cercado de serpentes. Cercado de gente falsa, olha. Esse homem está passando por um período muito turbulento, difícil. Mas eu olho aí para a tua vida, no modo geral. E eu vejo que se você estiver sozinho, se você estiver sozinha, eu vejo uma união, hein? O sol na mesa, né? Se você estiver sozinho, sozinha no momento, eu vejo uma união, tá? A espiritualidade está mandando te entregar uma confirmação. Tem confirmação na mesa hoje. Espiritualidade mandando te entregar uma confirmação. Eu não sei o que você clicou, em que assunto você estava pensando. Mas, olha, tem confirmação aqui na mesa. É algo que você traz no coração. E tem um compromisso também, olha. Chegando para ficar. Certo? Olha, caiu a árvore da vida aqui. O sefiró cabalístico, olha. Certo? Trazendo fortuna. E, de novo, falando de confirmação, tá? É uma configuração espiritual que fala de evolução e prosperidade. Tem dinheiro e fortuna também, marcando aqui na sua mesa, tá? Deixa eu te contar uma coisa, ó. Muita coisa vai começar a mudar aí. E ao mesmo tempo. Olha que interessante. Tem muita coisa que vai mudar. E vai ser tudo ao mesmo tempo. Vai ser uma loucura. Vai parecer um milagre. Você vai pensar até que é um milagre. E eu vejo aqui uma situação que você já deu até por perdido. Perdido, você chora. Você já chorou muito por isso. Levantando dez cinzas. Olha. Renascendo. O sol trazendo cor. O sol trazendo vida aí para uma situação que você já estava dando por perdido. Olha só. Muita coisa vai começar a mudar. E ao mesmo tempo. Uma ligação chegando, um contato, tá? Tem ligação marcando aqui na mesa, contato. No seu celular, provavelmente. E quando você ver, olhar e ver quem é, você vai tremer nas bases. Você vai ficar tocada com isso. Coração emocionado. Eu vejo que tem gente que vai receber um contato que vai até chorar. Olha. Tem gente que vai chorar de emoção. Você vai achar estranho a princípio. Vai até assustar. Vai dizer, não acredito. Mas é, olha. Menino, menina. Alguém quer te fazer uma surpresa. Ou, mesmo que não queira te fazer uma surpresa. Esse contato será uma surpresa para você. Será surpreendente, tá? Eu olho para a tua vida, no modo geral, eu vejo muito amor. Olha, muito amor. Você já sofreu muito. Está certo que você já sofreu muito por amor mesmo. Mas eu vejo muito amor chegando. O carro vem trazendo essa energia positiva. Você vai deixar para trás um tempo de dificuldades. Certo? Essa fase ruim, tá? Aconteceram muitas coisas ruins com você. Essa fase ruim vai passar. Tem gente que está assistindo. Que mesmo estando com alguém. Tá? Agora, esse recado vai para algumas pessoas apenas. Tem gente que está assistindo aí. Que mesmo estando com alguém. Se sente só. Se sente sozinho. Dentro do relacionamento. Vem atravessando um longo período. De desequilíbrio e tristeza. Que causa em você muita insegurança. Tem gente que está me assistindo. Que por algum motivo sente um vazio enorme. É um buraco. Um buraco no peito. E eu vejo esse vazio aqui. Esse teu vazio sendo preenchido. Vamos abrir mais o jogo aqui. Aqui está dizendo também que tem alguns papéis. Olha. Tem gente que está assistindo. Que está esperando assinatura de papéis. Espera um andamento de algum processo. Alguma assinatura a ser liberada. Olha. Está marcando aqui, tá? A assinatura. Pegue uma assinatura que vai sair. E a espiritualidade pede para você ficar com a cabeça calma. Manter o coração tranquilo. Porque você logo vai ter que se decidir por algo. E é muito importante aí que você esteja tranquilo, tranquilo. Sempre quando eu falo de mensagem, eu gosto de tirar o Cosmo Zap. Para ver se essa pessoa vai entrar em contato. O que ela quer falar, né? O que ela quer tanto falar. As de copas, gente. Deixa eu até... De lado para cima. Ele queria vir, hein? O as de copas queria vir, ó. Minha abertura. É o que eu falei. Tudo muito conturbado. Mas muitas mudanças positivas chegando para você. Eu vejo aqui que você se doou demais. E agora é o momento de você pensar mais em você. Tem uma abertura de vida aqui para você. E a espiritualidade vem dizendo, olha, que tem sucesso. Vamos ver o recado que o as de copas traz. Olha aqui os amantes. É o que eu falei. Você se doou muito. Por muito tempo você abriu mão de coisas que eram importantes para você. E agora é a hora de você retomar. Eu vejo aqui um homem de dinheiro. Ou é um homem que pensa muito em dinheiro. Está juntando dinheiro. Vejo uma pessoa bem materialista aqui na tua vida. Um homem ou uma mulher, tá, gente? Vai ajustando aí. Uma pessoa muito materialista, tá? Uma pessoa que está pensando em sucesso. No sucesso financeiro. E olha, uma questão será resolvida. E o seu coração vai ficar em paz. Diz a espiritualidade. Será como te é um peso das suas costas, tá? Deixa eu te contar uma coisa, ó. Uma situação resolvida e conversada. Vai deixar o teu coração em paz. Um peso grande vai sair das tuas costas. Uma situação finalmente vai alcançar uma solução. E tudo vai ocorrer assim naturalmente, tá? Não será forçado. Você não terá que forçar, nem correr atrás, tá? Eu vejo que um grande alívio vai surgir. E teve muita gente que clicou nesse vídeo pensando em um sinal. Ou pensando em uma, digamos que, uma confirmação, tá? Clicou nesse vídeo pensando em confirmar algo. Olha, confirmando, tá? Tá confirmando pra você de novo aqui. Tem confirmação na mesa. Você que clicou pensando nisso, é ou não é? É. Sim, vai dar certo. É alguma coisa que vai desenrolar ao seu favor, tá? E a espiritualidade mostra que a tua vida dando uma movimentada muito grande, gente. Roda da fortuna, tá? A tua vida vai movimentar e muito. Atenção, porque as coisas vão acontecer muito rápido. E você vai ter que se segurar um pouco. Você vai ter até que se segurar um pouco, tá? Ai, dois de copas aqui, meu Deus. Meu Deus, olha que lindo. Olha que lindo, gente. Dois de copas na mesa. Representado pelos cisnes, né? Olha. Pelo amor perfeito. Pelo amor perfeito. Ah, é o que você busca, né? É o que você tá buscando no momento. Eu vejo aqui, olha, você recebendo um elogio. Um elogio na frente de alguém ainda. Será na frente de alguém. Alguém vai te elogiar. Na frente de outras pessoas. É um momento de reconhecimento na tua vida. E um reconhecimento que você sempre buscou. Estará chegando pra você. E eu diria aí que esse reconhecimento tem a ver até com a tua vida afetiva. Certo? Tem a ver aí com a tua vida sentimental. Os amantes estão na mesa também. Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo aí de leitura coletiva. Então, é muito importante que você faça os ajustes necessários aí pra tua vida. Certo? Momento de colheita pra você. E olha só. Vejo você prosperando ao lado de alguém. É alguém que ainda não está contigo. Olha. Vejo você prosperando ao lado de alguém. Alguém se aproximando de você em busca de prosperidade também. Provavelmente você recentemente passou um perrengue aí na sua vida financeira. Algumas pessoas que estão assistindo passou por algum tipo de dificuldade financeira. Olha. E eu vejo as coisas se encaminhando. Olha. De novo falando de uma mensagem. De um contato de amor, tá? Estou vendo que você tem se destacado muito no meio em que você vive. Você tem se destacado. As pessoas têm percebido muito você. E a espiritualidade mostra um momento de reconhecimento mesmo. Olha. Um momento de reconhecimento chegando aqui. A espiritualidade pede pra te falar o quanto você é especial. O quanto você é importante. O quanto você é benquisto, benquista. Inclusive espiritualmente, tá? Você tem muita proteção. Porque a espiritualidade tá aí. A espiritualidade tá cuidando de você. Eu vejo que você pode ter se machucado muito por causa de uma paixão. Uma paixão arrebatadora. Que você viveu recentemente. E é o que eu falei. Não é que essa pessoa não te dê o valor. Acho que faltou você se posicionar na vida dela. De uma outra forma, tá? Você teria que ter se posicionado de uma forma diferente na vida dessa pessoa. Porque aqui eu vejo, sim, um homem. Ou uma mulher. Um homem. Uma energia masculina muito forte. Uma energia de proteção na mesa. Mas alguém tentando, de repente, te proteger. Mas não conseguindo fazer isso. Porque, às vezes, você se mostra muito independente. Você não permite, de repente, que essa pessoa cuide de você como ela gostaria. Você se posicionou na vida dessa pessoa de uma maneira errada. Mas eu vejo alguém pensando muito, sim, em você, olha. Inclusive, pensando em vir conversar com você. É alguém que traz o coração na mão, olha. É alguém que é encantado por você. Um encantamento aqui. Eu vejo você feliz, sim, com a resolução que vai acontecer aí. E nessa resolução, tem aí algum acontecimento que envolve um homem. Cuidado com a proposta, tá? Fique atento, fique atenta. Se você tem um chefe, se você tem uma chefe, se você trabalha com alguém. Cuidado. Cuidado, porque eu tô vendo aqui. Inveja. Inclusive, a inveja que vem pra você não é de alguém inferior a você. Olha que interessante. Tô sentindo a inveja na mesa. A inveja tá na mesa. Uma cobiça. Uma falta. E essa inveja não vem de uma pessoa que tá numa posição, digamos, mais desprivilegiada que você. Não. É a inveja de alguém que tem mais poder que você. Tá? Então, é a inveja de algum brilho. Ou você representa a ameaça pra alguém. Então, alguém se sente ameaçado e logo, olha, te inveja muito. Tá? Tudo indica que é no trabalho aqui. Então, fique atento. Não aceite propostas. Tá? Fique ligado. Fique ligado aí no que tem acontecido no teu trabalho. E olha, deixa eu te contar uma coisa aqui. Olha só. Vou te contar uma coisa. Eu vejo uma justiça. Uma justiça sendo feita aí na tua vida afetiva, tá? Tem algo que você sempre quis muito. Que você passou muito tempo buscando. E isso agora, a espiritualidade vai te entregar. E tem a ver com justiça. Você pediu justiça. Justiça será feita. Certo? Vou tirar uma carta aqui. Sim, olha. Depois de muito trabalho. Depois de muito tempo aí. Que provavelmente você investiu, né? O seu tempo em algum assunto. Provavelmente do coração, tá? A maioria das pessoas que clicaram nesse vídeo. Traz algum tipo de problema aí da vida romântica, tá? Mas é claro que sempre tem aquelas pessoas que estão... Que a espiritualidade está falando sobre trabalho, tá? Inclusive uma inveja dentro do trabalho. Mas eu vejo que de qualquer forma você investiu muito o seu tempo, investiu muito a sua energia, né? A sua disposição pra realização de algo. E olha, justiça será feita. Você se sentiu injustiçada, injustiçada? Justiça será feita. Olha. Sentimental. Provavelmente é algo que você brigou. Você brigou muito. Você lutou por isso. Você se estressou, tá? Justiça será feita. Eu vejo aqui que você e essa pessoa que você ama vão conversar. É uma conversa séria, tá? Vocês vão conversar seriamente sobre algo, olha. Nove de copas na mesa. Vejo vocês conversando sobre algo. Você e essa pessoa que você ama. Vocês vão conversar seriamente aí. E será nos próximos dias, tá? E a espiritualidade está dizendo pra você não brigue. Não brigue. Olha que é a briga. Cuidado. Cuidado. Se você sabe que a energia está ligada aí nos anos e vinte, né? Que pode ser que dê algum curto-circuito aí. Se você sabe que a energia está forte, então já vai com cautela. Cuidado pra não brigar com essa pessoa, tá? Essa é a pessoa que você quer tanto pra você. Você quer tanto na sua vida. Cuidado pra vocês não brigarem. Tem uma energia de briga aqui na mesa. Vocês vão conversar. Tem que tomar muito cuidado. Pise em ovos. Tá? Não discuta com essa pessoa. A espiritualidade está pra você manter a calma. Tranquilidade. Serenidade. Pense muito no que você vai falar antes de falar, antes de abrir o bico. E olha, eu vejo que você vai ter um grande poder de convencimento. Se você manter a calma, você vai ter um grande poder de convencimento sobre essa pessoa. E essa pessoa vem com o coração partido, sofrido. Ela enfrentou recentemente algum tipo de conflito em casa. Vejo essa pessoa enfrentando um conflito na casa dela. Um conflito familiar. Eu vejo que essa pessoa vem te contar de um conflito. Vem, talvez, esperando que você dê razão a ela, né? Então, procure escutar. Olha quanta paixão, hein? Muita paixão por você. Eu vejo que o que você vai falar pra essa pessoa, no próximo encontro, na próxima chance que você tiver, eu vejo que o que você falar, essa pessoa vai acatar. Ela vai escutar. E ela vai tentar fazer. É o que eu falei, vai com calma, pra não ter briga. Pense no que você vai dizer antes. Porque você tem um grande poder. Persuasivo, sim, sobre essa pessoa. Vamos lá. Uau! Sabe o que eu tô vendo aqui? Deixa eu te contar. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem gente aí que tá me assistindo que tá encontrando dificuldade pra dormir. Encontra dificuldades pra descansar. Pra descansar. Pra dormir. E sabe por quê? Porque essa pessoa tá pensando muito em você. Essa pessoa pensa tanto em você, olha. Pensa tanto em ir te ver. Em tomar uma decisão. Que você acaba captando essa energia. Você acaba pegando essa energia no ar. E aí você não consegue descansar. Tá? O corpo fica pesado. Certo? Vamos fazer uma síntese aqui. Olha aqui. Você fica acordada pensando no que você passou. E essa pessoa também fica. Vamos ver aqui. É. Eu vejo alguém pensando muito em você. À noite. À noite alguém pensa muito em você. E olha. São pensamentos de amor. Pensamentos de conquista. Coisas que vocês poderiam fazer juntas. Olha. Coisas picantes ou não. Tá? Pensa muito na intimidade de vocês. Alguém fica à noite pensando aí. Nas intimidades que vocês poderiam ter juntos. Essa pessoa envia pensamentos. Olha. Tem. Tem aqui uma energia chegando pra você de conquista. Grande poder de conquista. Tá? Olha. Aproveite. E cuidado com a tua boca. Tem gente que tá assistindo aí que às vezes tem uma língua cortante. Olha. Cuidado. Cuidado com comentários. Cuidado com... No modo geral. Tá? Na tua vida em geral. Parece que você vem enfrentando aí. Vem atravessando um período que você tá machucando bastante as pessoas. Talvez seja o seu estresse. Talvez seja o seu estresse. Talvez seja o seu estresse. Né? Você anda muito nervoso. Muito nervosa. E às vezes você não quer machucar as pessoas. Mas você acaba. Justamente por causa desse estresse. Tá pesado pra você. Tá bem pesado. E tem dinheiro chegando, né? Sem sombra de dúvidas. Oba! Olha aqui. Dinheiro chegando pra você, tá? Tem muito dinheiro chegando. E é o dinheiro que vem de um reconhecimento. É um dinheiro que vai dar pra você fazer alguma coisa legal. Tá? Tem reconhecimento de amor chegando também. Olha. Final de um período difícil no amor. Reconhecimento de amor aqui, olha. Nove de copas na mesa. Após um longo período de solidão. Ou você se sente só. Pode ser que não necessariamente você esteja só. Mas eu vejo aqui que você se sente só, né? Eu vejo essa pessoa mais presente na sua vida. Agora tem gente que de fato pode ser que esteja afastada. Afastada, tá? Mas eu vejo essa pessoa mais presente na sua vida. Alguém que você gosta. Alguém que você quer ao seu lado. Deixa o seguinte comando aqui embaixo, olha. Você que quer abrir essas portas de amor. Deixa o seguinte comando aqui embaixo. Escreva assim, olha. Espiritualidade, ilumine e cuide da minha vida amorosa. Espiritualidade, ilumine e cuide da minha vida amorosa. Então veja que a tua vida amorosa aqui vai dar um solto, hein? Tem luz. Mas escreva com fé, tá? Escreva com fé aqui nos comentários. Porque muita luz virá e vai abençoar aí de repente o seu amor. Certo? Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo aí de leitura coletiva. É muito importante que você saiba discernir aquilo que é pra você. Pega o que é pra você. Segura. E lance para as galáxias aquilo que não for. Certo? Como eu sempre digo, não vá carregar fardo que não é teu. Eu vejo esse ser amado aqui tendo um pico de estresse, olha. Um pico de estresse. Essa pessoa passou por um período difícil aí. Eu vejo que essa pessoa que você traz no coração e que você pensou no começo do vídeo, ela olha pra vida dela, ela olha pra frente, pra própria vida. E ela se arrepende de alguma coisa que ela fez. E ela pensa em você, tá? Ela fica imaginando muito vocês juntos. É o que eu falei. A noite é uma pessoa que pensa muito em você, que faz planos. É uma pessoa que sente saudade. Tem vontade de... Ó, as de pausa aqui, olha. Tem vontade de estar juntos. E de até te fazer uma proposta, até meio impensada pra você, tá? Já pensou, sim, em te propor algo. Mas é uma pessoa muito metódica, né, olha. Uma pessoa muito metódica. Gosta de fazer as coisas pensando nos mínimos detalhes. Eu vejo aqui que às vezes acontece a falta de entendimento entre vocês, né? Falta de entendimento tá mostrando aqui bastante. Mas não se trata de uma falta de sintonia, não. Apenas de entendimento, tá? Tem diferença, gente. Falta de sintonia pra falta de entendimento, tá? Vocês têm sintonia. Vocês se combinam. A energia é a mesma. É bacana isso. Uma grande atração. Mas parece que quando vocês estão juntos, se choca. Por causa de algum assunto pendente aí. Vocês estão muito ligados, olha. Muito ligados. Mas alguma coisa joga ao contrário. Coloca um contra o outro. Alguma coisa parece que bloqueia. Parece que não permite que vocês vivam bem. Certo? Alguma coisa parece que não permite que vocês vivam bem. Uma sombra, né? O que seria isso? Vamos ver nos dados. Eu acho que pode ser uma sombra. E tem também a questão da evolução, né? Caiu o louco. O louco fala de evolução. Uma questão de evolução também. Eu vejo que essa pessoa é uma sombra perto de você. Porque você realmente brilha muito. Eu vejo que você tem muito maior iluminação que essa pessoa. Essa pessoa amada tem muito o que se desenvolver, olha. E vem falar com você, hein? Essa pessoa vem dar um jeito aí de falar com você. Tem gente que sabe. Essa pessoa até já... Já acho que mandou alguma coisa. Tem gente que tá assistindo que já recebeu alguma coisa aí. Não sei não. Tô sentindo que tem gente que já foi surpreendida aí que tá assistindo esse vídeo. E se você não foi ainda, tem energia, sim, de surpresa aqui na mesa pra você. Vamos ver o que essa pessoa falaria pra você se ela pudesse. Porque, pelo que eu percebi aí, essa pessoa tá passando por um momento de desequilíbrio, né? Vamos ver o que ela falaria se ela pudesse. Vou tirar três cartas aqui, tá? Três Cosmo Zap. Três recadinhos. O que essa pessoa escreveria pra você? O que ela escreveu e não mandou? O que ela já pensou em dizer pra você no telefone? Vamos ver aqui no nosso Cosmo Zap. Ajude-me, por favor. A pessoa está te pedindo ajuda. É o que eu falei. É uma angústia muito grande. Principalmente à noite, né? No período outurno, essa pessoa nem dorme. Fica só pensando em você. Ajude-me, por favor. Me arrependo por não ter te amado mais. Mas você que tá me assistindo aí, você também não permitiu que te amasse mais. É o que eu falei. Você não se impôs da maneira certa pra essa pessoa. Essa permissão tem que vir dos dois. É amar e ser amado. Tem gente que tá assistindo, não tô falando que é todos. Mas eu senti aqui que tem um grupo de pessoas assistindo que mostrou muita independência. Mostrou muito que não precisava de ninguém, tá? E essa pessoa acabou aí se afastando. Olha, você precisa confiar em mim. Essa pessoa já pediu pra você confiar em algum momento? Essa pessoa já te pediu um voto de confiança? Já te pediu um voto de confiança? Porque eu tô sentindo que essa pessoa vai te pedir um voto de confiança aí. Talvez numa mensagem. Você precisa confiar em mim. Vamos tirar mais um aqui. Olha, eu preciso seguir mais o meu coração. Olha que lindo, gente. Essa pessoa sabe. Ela sabe que ela tá nadando contra a maré. Que ela tá indo contra os sentimentos. Olha aqui. Contra os sentimentos dela. Ela precisa seguir mais o coração. E ela sabe disso. E olha, ela vai te pedir um voto de confiança. Te pedir um voto de confiança. Vamos rolar os dadinhos aqui pra gente ir finalizando o nosso jogo. Pense no ser amado. Traga energia pra nossa mesa. Uau, olha aqui. Lua em câncer na casa 10. Nossa, o que eu falei? Essa pessoa chorando. Essa pessoa muito emotiva. Muito apegada a você, tá? Esse ser amado tem um apego muito grande. Ah, mas Vivi, eu não percebo isso. Porque você não permitiu que essa pessoa demonstre os sentimentos como ela gostaria de demonstrar. É você que, de repente, não permitiu que essa pessoa mostrasse os sentimentos pra você. É o que eu falei. Tem gente que tá assistindo. Não tô falando que são todos, todas não. Mas que ficou até tipo parede. Parede de arrimo. Fria, frio. Tem que se mostrar um pouco mais, assim. Essa pessoa gosta de proteger. Pelo que eu percebi, é um ser amado que gosta de proteger. Veio marcado pelo signo de câncer. Aquele signo que gosta de proteger. Que gosta de família. Dá valor aos sentimentos, às emoções. Eu tô percebendo aqui que esse ser amado quer proteger. Quer proteger alguém. Quer alguém pra proteger. Tá? E olha, caiu a lua aqui de novo, tá? São muitas emoções mesmo. A flor da pele. E olha, a espiritualidade diz aqui pra você que você vai ter exatamente aquilo que você deseja dessa pessoa, tá? Aquilo que você pensou, você vai ter dessa pessoa. Você vai receber dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa vindo até você. Caiu valete, olha. Ela virá até você. Tem um movimento. E eu tô vendo uma surpresa boa chegando dentro do relacionamento de vocês. Tem as boas notícias que desde o começo da leitura está marcando aqui, tá? Então, tô vendo, chegando surpresas, notícias. E eu vejo também que essa pessoa vem colocar um assunto em pratos limpos. Tem alguma coisa lá. Alguma coisa que precisa ser esclarecida entre vocês. E é o que eu falei. Vai te pedir um voto de confiança. Vai te pedir um voto de confiança, tá? Eu vejo aqui na mesa boas intenções. Essa pessoa vem repleta de boas intenções. Tem ação. Tem ajustes que serão feitos. Olha. Essa pessoa, ela vai querer mudar muito a tua vida. Vou até tirar aqui uma carta do nosso oráculo havaiano. Vamos ver. Essa pessoa vai querer mudar muito a tua vida. Vai querer mudar demais. Pode ser que você não goste disso. Olha, hibisco, a cura. Não seria bem mudar a tua vida. Pode ser que essa pessoa perceba alguma fragilidade tua. E essa pessoa pode vir pra te ajudar. Pra tentar curar isso. O hibisco, ele fala de cura. Ele fala de soluções. Tá? Então, pode ser de repente que essa pessoa, ela venha te ajudar a resolver algum problema. Eu vejo que alguém chega na tua vida de frente pra uma situação que você vem enfrentando. Olha. E essa pessoa, ela vem aberta pra te ajudar a resolver um problema aí. Tá? Gente, ó. Hibisco. Hibisco na mesa, gente. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Ah, olha aqui. É o que eu falei. Frente a frente com você. Essa pessoa quer ficar frente a frente. Porque tem uma situação que ela quer esclarecer. Uma situação desgastada entre vocês, tá? Vejo você vivendo a sua história de amor. Sim. De uma maneira muito plena, infeliz. Tem cura pra sua história de amor, tá? Tem cura. Você que clicou nesse vídeo e acha que não havia solução? Tem cura. Tá chegando. Tá chegando. Mas você vai ter que aproveitar essa oportunidade. Você não vai poder receber essa pessoa com pedras na mão, por exemplo. Você vai ter que ter aí sabedoria, discernimento. como você vai tratar essa pessoa, como você vai receber ela de volta na sua vida. Eu vejo aqui você querendo viver esse amor de uma forma nova. Você está disposto, você está disposta a isso. Só que na hora parece que sempre acontece alguma coisa, você se estressa. Às vezes você fala o que não deveria, né? Não consegue segurar a língua. Algumas pessoas que estão assistindo, pode não ser todas, vão ajustando aí a sua realidade. Tem gente que está assistindo que não consegue segurar a língua e ponto. Mas assim não dá, né? Tem que segurar. Você precisa colaborar com o teu pensamento, com o teu coração. Certo? Você tem que colaborar, sim, para que haja essa reconciliação aí. Vamos tirar aqui o recado do universo para encerrar. Olha, bruxa, a justiça está a caminho. Olha aqui, o que eu falei de justiça aquela hora, gente, no tarô? Tem justiça. A justiça será feita em algum assunto aí que você pediu. A justiça será feita. Tenha certeza disso. A justiça irá se manifestar, sim, na tua vida amorosa. Ou em alguma área que você se sentiu muito injustiçada. Tem gente que está assistindo aí que se trata de uma outra área aí, talvez, né? Um outro, tá? Então, ou na tua vida amorosa ou numa outra área. Mas eu vejo, sim, a justiça sendo feita. E esse foi o meu recado de hoje para você. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha falado com o teu coração. Espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha tocado você. Tenha te ajudado. Tenha sido uma luz no final do seu túnel. Certo? Você que assistiu até o final já sabe, hein? Me conta tudo. Me conta tudo. Eu quero saber se esse vídeo falou com você. E me conta também se você ficou até o final. Vivi, fui até o final com você porque eu adoro ficar sabendo. Tá? Então, me conta aqui embaixo. E não se esqueça. Vai ter vibração de amor mais tarde, aí por volta da meia-noite. Nós vamos passar fazendo a vibração. Você já vai deixando os nomes, os iniciais, o casal aqui embaixo. Nos comentários desse vídeo, já vai deixando os nomes. Porque, olha, vai ser forte no dia de hoje, hein? Beijos no seu coração. Beijos imensos. Beijos, gratidão a você. E até o próximo vídeo de cartada aqui no canal. Mahal.